Bem-vindos ao nosso canal, eu sou Isaías Reis e hoje eu tenho um lugar muito especial para te mostrar, que eu acho que você até já sabe, mas antes de começar a falar sobre ele, já se inscreve no canal, já deixa teu like, já compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas e sem mais demora já vou te contar, estamos em Niagara Falls, aqui do lado canadense, claro, e o rio aqui que divide o lado do Canadá e os Estados Unidos do outro lado, é uma coisa maravilhosa, você tem que vir aqui para conferir, então fica ligado que eu vou te mostrar muita coisa sobre Niagara Falls, estamos bem aqui na entrada do embarque para o cruzeiro, para irmos ver as cataratas, bem aqui na entrada da Clifton Hill, que é The Street of Fun by the Falls. Estamos bem aqui na base do zipline, que é uma das atrações aqui de Niagara Falls, você tem uma vista bem interessante das cataratas, enquanto você passeia voando pela lateral do rio, e ali estão as cataratas de Niagara, sendo apreciadas também pelos barcos que chegam bem próximos às quedas. Estamos na fila para irmos de barco pertinho das cataratas, dá uma olhadinha e não está muito a fila. Isso é só o caracol do início, hein? Aí estamos, olha, na fila para embarcar, é isso aí, que fila! Olha o povo lá! Mas o outcome é fantástico! É isso aí, o elevador para entrarmos rumo ao barco! E a fila continua! A fila continua e o povo se afastando, o povo se afastando de mirim, mas eu chego até ambos! A foto do Firework Cruise! É isso aí, o caminho para embarcar no barco para ver as cataratas! Olha que lindo! Aí, prontíssimo, vamos para o barco, lá, olha as cataratas que beleza, Niagara Falls, lá do Canadense! Aí ficando, se preparando para o embarque, atenção, que tal toda a boiada, 700 pessoas por barco! E vamos lá nos posicionar para irmos ver as cataratas bem de perto! É isso aí, partindo rumo às cataratas de Niagara! Nós fizemos outras 699 pessoas! Estamos aqui, subindo o Niagara, pertinho das cataratas do lado americano! Aqui, estamos subindo o Rio na Água, passamos pela parte americana ali, a menor das cataratas, rumo à maior das cataratas bem ali atrás, vamos lá pertinho dela para conferir! É isso aí, vem para cá, aproveitar e tomar um banho, vem aqui na Água Falls, olha que beleza! Impressionante a força da água, isso é uma natureza única! Aqui você entende que Deus existe! Estamos chegando ao final de mais um vídeo, nada melhor do que terminar aqui na saída do passeio do cruise de Niagara Falls, todo molhado ainda! Mas espero que vocês tenham gostado do material, uma cidade incrível que vale a pena de você visitar! Vem aqui na Água Falls do lado canadense ou do lado americano também, ambos são excelentes! Então nós vamos ficando por aqui, mas antes que nós terminemos o vídeo, já se inscreve no canal, já compartilha, já ativa as notificações, já encaminha para o maior número de pessoas, dá teu like se você gostou e nós ficamos aqui te aguardando até a próxima semana com um vídeo sobre investimentos, sobre imóveis ou sobre turismo! Deus te abençoe! E aí E aí E aí